O Oeste da Bahia foi palco na última semana do Rally Jalapão, um dos mais competitivos do calendário brasileiro. Após três etapas, terminou no último final de semana o sexto Rally Jalapão com uma bela disputa na prova final no Oeste da Bahia. Foram aproximadamente 1.200 quilômetros em estradas e trilhas de fazendas particulares, contando com 718 quilômetros divididos em quatro especiais. O sol e o calor também marcaram presença naquela região e não deu trégua aos participantes. Participaram desse desafio 117 veículos, sendo 22 carros, 42 motos e quadriciclos e 53 UTVs. Na pista, os pilotos e navegadores trabalharam para buscar a vitória, que para alguns competidores teriam peso até maior, dada a disputa por títulos. No geral, entre as motos, uma reviravolta. Adrien Metz superou o Gregório Cacelani no último dia de disputas, que contou com 333 quilômetros, sendo 163 quilômetros de trecho cronometrado. Adrien venceu com tempo de 8 horas 4 minutos e 18 segundos, levando também o título da competição na categoria MT1. O companheiro na equipe Yamaha, Ricardo Martins, ficou com a terceira posição no pódio. Na categoria UTV, os campeões foram Bruno Varela e Gustavo Bortolanza. Eles concluíram a prova com três vitórias consecutivas e somaram no acumulado 8 horas 8 minutos e 15 segundos, ficando com 5 minutos e 40 segundos na frente de Reinaldo e Gujelmin, os segundos colocados. Dobradinha para o Giafone Racing a bordo dos Bugs V8 da equipe, José Hélio Rodrigues e Weidner Moreira e Marcelo Gastaldi e Lourival Roldan, primeiro e segundo lugares no pódio da categoria Carros. José Hélio e Weidner computaram três vitórias consecutivas e a cada dia abriam vantagem para os demais concorrentes, completando com um tempo de 7 horas 42 minutos e 11 segundos a 22 minutos e 37 segundos do segundo colocado. Na terceira posição ficou Henrique Gutierrez e Fábio Zeller. Pedro Henrique Teixeira levou o título nos quadriciclos. O Rally Jalapão é uma realização de arena promoções e evento com supervisão da CBM, Confederação Brasileira de Motociclismo, e CBA, Confederação Brasileira de Automobilismo. Legenda Adriana Zanotto